Eu sei que gravou porque eu já tava só em câmera. Fala galera, eu sou o Jimmy McMannis, também é conhecido como Jimmy Ogrum, e eu sigo nessa missão deliciosa de criar o primeiro guia gastronômico de restaurante de estrada. O nosso guia explorando os sabores, o CB500X. Saia agora de Paraty rumo a Mangaratiba para descobrir os melhores restaurantes que merecem um lugarzinho no nosso guia. E eu quero que você venha comigo, bora? Opa, tudo bem? Tudo bem, beleza? Precisa de alguma ajuda, amigo? Eu queria uma água e deixa eu ver se tem alguma coisa gelada aqui. Não sei se você sabe, mas creme de cupuaçu você não encontra por aqui. é só na Amazônia. E agora eu vou esperar ele chegar. E aí, tudo bem? Obrigado, querido. Esse azedinho dele é incrível. Essa textura dele é única. Mas isso aqui é uma delícia, hein? Tá quente hoje, jaqueta, capacete. Precisava parar para refrescar. E isso aqui é absolutamente perfeito para isso. Hum, 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 hum. Mas eu sei que vocês querem saber se eu vou chancelar esse sorvete ou não. É óbvio que eu vou. Tá chancelado e entra no nosso guia explorando os sabores com o CB500X. Agora você fica aí. Se você quiser dar esse mole ou vem pra cá comer. Hum, 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 hum. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Me diz uma coisa, qual é o carro chefe que eu quero transformar em moto chefe? Que eu vim de moto, não vim de carro. Vamos lá. A tradição caissara aqui é o peixe cozido com banana. Peixe com banana? E o que você tem de entradinhas? Faz bastante sucesso aqui. A casquinha de ciria artesanal. A casquinha de ciria artesanal? Hum, isso. Eu vou querer um de cada e uma água com gás, por favor. Gelo de limão? Gelo de limão. Muito obrigado. Bom, tô vindo de Paraty e dei de cara com essa placa aconchego de Corina. Aconchego. Quem é que não gosta de um aconchego? Eu vou descer pra ver. Não dá pra ver a casa lá de cima, né? Mas olha só o que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa de parar aqui. Agora vamos ver essa comida como é que é. Comida caissara. E eu, pra variar, tô cheio de fome. Com licença. De entrada, casquinha de ciria. E... Pra principal, peixe cozido com banana da terra. Ecozão. Esse é o nosso roubalo. Nossa, o cheiro disso tá... Obrigado, gente. Mas eu não vou tampar não. Vou deixar esfriar um pouquinho pra comer. Enquanto isso, vamos provar a casquinha de ciria artesanal. É bem recheada, hein? Não vou nem enrolar. Casquinha já leva a chancela, já entra no guia. Jesus, que delícia. Elegante, gratinada ainda por cima. Hum, 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 hum. Hum. Cara, e é bonito ainda por cima. Ah, veio mais uma banana azar. Banana. Hum. Ai, ai. Eu achei que era muita comida, mas não vai ser, não. Olha esse peixe. Vocês conseguem enxergar daí? Já aviso que a textura tá incrível. Mano, muito bem temperado. O cozimento do peixe, absolutamente perfeito. Vocês já sabem, né? O peixe caissara, com certeza, entra no nosso guia explorando sabores com CB500X como o motoschefe do aconchego de Corina. Cara, que coisa deliciosa isso aqui. Sabe o que falta aqui? Falta você de comer. Então vem. Hum, 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 hum. Chegamos ao final de mais um episódio que começou maravilhosamente bem quando eu dei de cara com um creme de cupuaçu fantástico porque eu parei pra tirar fotos naquele deck, aquele visual de mar, alucinante. E depois mais uma surpresa quando eu descobri pela placa o aconchego de Corina. Essa casinha bonitinha aqui, com peixe caissara, delicioso. É isso. Hoje eu durmo em Mangaratiba pra descansar um pouco e parto amanhã pro Rio de Janeiro, pra cidade maravilhosa. Eu preciso voltar pra casa uma hora, né? Espero que vocês estejam gostando, porque não acabou. Estou procurando mais lugares pra mostrar pra vocês o nosso guia gastronômica explorando sabores com CB500X. Bem-vindo. Bem-vindo. Falta ela. Sefen isso noس vô. Veja ali mesmo! Não siete drift Dárdate algum tempo ou diante e não tem problemas na sala? Vamos começar! A partir da semana! A partir da semana! A partir da semana!